Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vão arrumar o bug da roleta, porque o que acontece, a roleta grátis, muita gente não tá conseguindo assistir os anúncios, né, a pessoa vai lá, clica no anúncio e não consegue. Aí eu fui fazer o que? Pensando nessa galera, eu fui lá no Reddit, na comunidade oficial, pra tentar descobrir o que que tá acontecendo. E aí eu vi que o Call of Duty Mobile respondeu, pra algumas pessoas, que tá tratando pra arrumar isso. Então o que acontece, eles vão arrumar, tá bom? Então provavelmente hoje, quando atualizar, amanhã quando atualizar, no máximo, vai tá arrumado e vocês vão conseguir rodar normal a roleta. Então, o que acontece, ó, porque basicamente é isso aqui, ó gente, eu clico, ó, sortear tudo, tá vendo, ó, olha o que que acontece. Na roleta, tá vendo? Eu ganho, e aí quando chega a 300 desse, eu consigo pegar o personagem, só que pra poder rodar, eu preciso da moeda, e a moeda é só assim, ó, assistindo o anúncio, e a galera não tá conseguindo. Então fiquem tranquilos, que eles já tão vendo isso, tá? A comunidade oficial já falou, então provavelmente entre hoje, à noite, amanhã, quando atualizar, já vai tá arrumado, aí vocês vão conseguir assistir o anúncio, pra poder ganhar a moedinha e poder rodar a roleta, ou a juntar as estrelinhas pra poder pegar o personagem ou pegar as armas, tá? Fico triste porque a iniciativa de uma roleta grátis foi muito bacana, tá vendo, ó, ganhei a moeda, rodei a roleta, ó lá, agora foi um paraquedas que eu ganhei. Então assim, eu fiquei triste porque essa iniciativa é maravilhosa, você ter a roleta, poder rodar o que você quer, pegar um personagem, né, que é garantido, porque se você não pega rodando, você pega juntando as estrelas, e aí vem bugado. Mas fiquem tranquilos, tá família, que no máximo entre hoje, amanhã, ou de repente segunda, eles já vão atualizar e vão consertar isso. Mas eles já responderam isso, tá no Reddit, não tô inventando nada, não quero enganar ninguém, quem quiser pode ir lá no Reddit oficial e vai ver que eles responderam isso, tá? Que tão tratando pra consertar aí o mais rápido possível, e aí vocês vão poder assistir os anúncios pra poder liberar, tá bom? Então é só agora ter paciência, que logo mais todo mundo vai poder rodar a roleta, tá bom? Então ótimo sabadão pra todo mundo, fiquem com Deus, e aguardem a atualização, que esse bug vai ser consertado. Tamo junto, família, vídeo rápido pra ninguém perder tempo, né, ninguém merece, vídeo de 10 minutos, 15 minutos, pra falar um assunto que é bem rápido, simples e importante. Tamo junto, família, é nóis!